Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma... Na aula passada, né? Desculpa, gente. Na aula passada, a gente falou sobre contribuições de jogos e brincadeiras de uma atriz africana e indígena para a identidade brasileira. Bom, hoje eu trouxe mais pra vocês uma questão mesmo de um jogo, tá? Não trouxe uma brincadeira, porque até fica mais complicado vocês brincarem em casa e tudo. Dependendo do momento, enfim. E muitas questões das brincadeiras também, é por conta de a brincadeira ela precisar às vezes de outras pessoas, de várias outras pessoas, às vezes só uma a mais, ou várias outras pessoas que a gente consegue fazer melhor na escola, né? As brincadeiras em grupo. Bom, então, eu trouxe aqui pra vocês um jogo que a gente vai construir aqui, tá? Nesse jogo, a gente vai precisar de uma garrafa pet, tá bom? Garrafa pet, pode tirar esse plástico assim, hein? Pronto, ó, já tirei o plástico. Agora eu vou tirar a tampa, tá? A gente vai precisar de uma tesoura, tá bom, gente? E a gente vai primeiro, antes de... Claro, né, gente? A tesoura sem ponta. Peça o papai ou a mamãe pra ajudar vocês nessa hora, tá bom? Não, não vamos fazer sozinho, não. A gente vai marcar a nossa garrafa, né, mais ou menos por aqui. Só um minutinho, deixa eu só conferir. Isso. A gente vai marcar bem por aqui, você faz o risco, tá? Com o pincel. Ó, tá vendo o risco? Faz o risquinho completo. Tá? Com ele esse risquinho aí. Agora a gente vai cortar. Tá bom? A gente tem que cortar a garrafa. Eu vou usar aqui o estilete só pra furar. Por conta De que a gente não... A minha tesoura não tem ponta. E a de vocês também não é pra ter, tá? Aí vocês peçam o papai e a mãe fazer um furinho. E aí a partir daí vocês vão, ó, cortando, tá? Cortando toda a garrafa na marquinha que fizeram, tá? Com bastante cuidado. A gente vai cortando. Pronto. Essa parte aqui a gente pode guardar pra fazer outra brincadeira. Que depois eu posso até ensinar pra vocês. E vamos usar essa parte aqui, ó. Tá? Da ponta. E... Vamos lá. Eu peguei aqui um barbante. Na verdade eu não vou usar o barbante. Vocês podem usar ou esse barbante, tá, gente? Ou no caso eu vou usar uma cordinha como essa aqui. Acho que serve como um cadastro, digamos. Deve ter algum cadastro. Que vocês velham, algo do tipo. Vocês usem o que tiver. Tô usando o que eu tenho aqui, tá? E aí, ó, vocês vão botar aqui, tá? Na pontinha. E vão fechar. Tá? Fechou. É... Não pode ser uma corda muito grossa. Porque senão não vai dar pra fechar. Ó. Consegui fechar. Tá? E aí, a gente vai fazer agora. Medir. Aqui. Tá vendo? Essa distância. Apontar a garrafa. Dá uma distância maior. E... A gente corta. Eu vou ensinar esse jeito aqui pra vocês. Pra ficar mais fácil. Vocês vão pegar... Uma folha de papel. Tá? Depois que a gente pegar a folha. A gente vai amassar. Amassou a folhinha. Né? A gente, ó. Bota aqui essa ponta. E eu vou fazer assim, gente. Vocês podem amarrar a cordinha no papel. Mas eu vou fazer... Assim. E fica até mais pesadinho. Porque a folha de papel que eu usei é pequena. E aí vocês podem usar uma folha maior. Tá? Bom. Cortei aqui. Ó. Tão vendo? Agora, ó. Eu vou pegar. Né? Tá aqui. E aí eu vou jogar, ó. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Vou fazer o impulso de jogar. Pra acertar assim. Entenderam? Ó. Terro bem. Tá? Eu vou jogar. Até... Eu acertar... Na garrafa. Viram? Viram como é legal essa brincadeira? E... É uma brincadeira bem... É... Desculpa. Uma brincadeira bem legal. E tipicamente conhecida, né? Tipo... É... Como é que eu posso dizer? É de forma caseira. Feita como antigamente. É um brinquedo. Que antigamente... As pessoas faziam, né? Dessa forma. Pra ficar uma coisa até mais reciclável. Algo mais legal. E... É... É... É tipicamente brasileiro. Porque a gente encontra, às vezes... É... Muitas pessoas... Que antigamente, até seus pais ou avós... Que fizeram algum brinquedo desse... Ou algum jogo desse... Pra poder... Tá se divertindo. E nesse período que a gente tá de 40... É bem legal a gente... Criar algumas coisas que não é muito do nosso... Conviver pra poder... A gente fazer e... Ser uma... De forma bem legal, né? Então, gente... Por hoje... A gente vai ficar com isso. Tá? Façam esse brinquedo... Pra vocês brincarem. Eu sei que vocês vão gostar bastante. E... É isso. Tomem cuidado. Tá bom, gente? Não saiam de casa. Permaneçam em quarentena. Que... Isso tudo vai passar. E logo, logo a gente tá de volta. Tá bom? Então... É isso. E... Beijão. Até a próxima aula. Tá bom?